Olá, eu sou o Milho Onca, você está no FreakTV, que é o quadro desse canal, onde a gente fala de cinema, séries, de suspense, terror e etc. Hoje vamos falar do novo filme do Drácula, História Nunca Contada, e de dois remakes dos remakes dos remakes, que vão ser lançados em 2015. Então, primeiramente, falando de Drácula, História Nunca Contada, Luke Evans é o nome do ator que vai viver ao conde Drácula, que é o filme que tem como foco principal a história do Vlad III, que foi o personagem que inspirou a criação do vampiro Drácula. O roteiro, na verdade, mistura o real do Vlad III, que empalava os inimigos e vencia batalhas, essas coisas na região da Romênia, com um pouco da ficção do Drácula, que seria um dos vampiros mais antigos conhecidos, pelo cinema, histórias, enfim. O pôster recebeu algumas críticas, por estar parecido bastante com pôsters do filme do Batman, mas se você pensar bem, tem muito pôster parecido de um filme com outro, então eu acho que isso é o menor dos problemas. O trailer está muito bem produzido, tem bastante cena com efeitos especiais, ele está passando mais uma ideia de filme de ação do que de terror ou suspense, alguma coisa que deveria lhe conter o Drácula. Então a ideia que eu tive vendo o trailer é que vai ser um filme focado mais na ação de batalhas, das guerras do Drácula e essas coisas. Não sei se no filme ele vai empalar alguém, espero que sim, porque ultimamente é assim, por exemplo, o que me põe medo sobre esse filme é o quê? Ultimamente está com essa moda do cinema de desconstruir alguns personagens, de contar o passado dele de uma outra forma ou contar uma outra visão sobre aquele personagem, principalmente vilões. O que aconteceu com o Malévola, estou com medo de acontecer isso com o Drácula, de fazerem, sei lá, vai que eles resolvem fazer um Drácula bonzinho, um Drácula herói, sendo que na verdade ele era um cara sádico, ele vencia as batalhas e empalava os inimigos, e existem até histórias de que o sangue que escorria lá no negócio que ele fazia, que ele empalava, ele bebia o sangue dessas vítimas, né? Não sei se vão contar essas partes da história, é isso que me deixa um pouco com receio, tá super bem feito o filme, aparentemente, mas eu tenho medo dessa parte, de resolverem que o Drácula agora é bonzinho, que ele na verdade é um injustiçado. Não, cara, o Drácula tem que ser malvado, ele é mal e ponto. Sobre a trilha sonora, até agora eu só ouvi a música do trailer, que é uma música do Tears for Fierce, na versão da Lorde, uma música conhecida até, bastante conhecida, anos 80, e o filme ele estreia em 16 de outubro ainda desse ano. Eu estou ansioso, estou com medo, mas estou ansioso. A segunda informação desse vídeo é sobre remake de remake. Recentemente, alguns sites americanos passaram a informação de que a Fox está interessada em fazer um novo remake do filme A Profecia. Para quem não sabe, o filme A Profecia, ele é já um filme antigo, o filme original é de 1976, já teve um remake em 2006, a história é de um diplomata que o filho dele morre no parto, ele não quer contar para a esposa que o filho morreu, ele adota uma criança que sem nascida, que não sabe a procedência, não sabe quem são os pais, e na verdade essa criança é o anticristo. Uma curiosidade sobre o filme de 2006 é que ele foi lançado no dia 6 do 6 do 6, 666. Ele fez um sucesso considerado moderado, arrecadando mais ou menos 120 milhões de dólares. A crítica americana não está gostando dessa ideia, a crítica de cinema americana, por quê? Porque estão querendo refazer o remake do remake de A Profecia, e tem também já programado o remake do remake da Sexta-feira 13. Dá a impressão de que acabou a criatividade para criar novas histórias de terror, é isso? O novo Sexta-feira 13 ainda vai ter uma pequena diferença, que aparentemente o filme vai ser baseado em, como se, por exemplo, tivessem achado fitas VHS com os casos dos filmes antigos, e aí vão montar um filme em cima disso, o filme vai ser em 3D, que está previsto para 2015. Então essas são as informações desse vídeo, esse é o Freak TV, onde a gente comenta séries, filmes, vídeos, qualquer coisa de terror, suspense, etc. Se você quer que comente sobre algum filme específico, alguma série específica, deixe no comentário. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo. Espero que você goste desse quadro. Não deixe de assistir também as outras séries desse canal, tem o Mentes Diabólicas, e tem também o Projeto Terror, que em breve volta. Até mais, fui! Tchau! Tchau!